A nova primeira-ministra da Itália garante que vai dar apoio total para a Ucrânia na guerra contra a Rússia. O apoio foi manifestado por Twitter. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que venceu as eleições neste domingo, respondeu uma mensagem do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e disse que o país pode contar com total apoio do novo governo italiano pela causa da liberdade. A mensagem da ex-primeira-ministra contraria o posicionamento de outros parceiros de coligação que vêm manifestando apoio a Vladimir Putin nos últimos anos, inclusive questionaram as sanções impostas à Rússia. Também no Twitter, o chefe da diplomacia europeia falou sobre os danos em dois gasodutos submarinos de gás natural que vão da Rússia à Alemanha. Segundo ele, há indícios de sabotagem e essa interrupção da infraestrutura energética europeia é inaceitável e será recebida com uma resposta robusta. Nesta terça-feira, equipamentos mostraram que explosões sacudiram o Mar Báltico antes dos vazamentos, que são considerados incomuns. Aliado a isso, o cenário da União Europeia é de luta para controlar os preços crescentes do gás e também...